Você já sentiu dor do lado direito da barriga e ficou preocupado, ah, com o que isso poderia significar? Embora essa dor possa estar relacionada a diversas condições, é essencial entender suas causas para saber quando procurar ajuda médica. No vídeo de hoje, vamos explorar as principais causas da dor abdominal no lado direito, desde problemas simples até condições mais graves que podem exigir tratamento imediato. Se você ou alguém próximo tem essa dor com frequência, continue observando para descobrir mais. O que é a dor do lado direito da barriga? A dor no lado direito do abdômen pode variar de nível intenso, persistente ou ocasional, dependendo da causa. O lado direito do abdômen contém órgãos importantes como Fígado Vesícula biliar Apêndice Parte do intestino delgado e grosso Direito de rim Diferentes condições podem afetar esses órgãos, resultando em intensidades e características variadas. Causas mais comuns de dor no lado direito da barriga Apendicite Apendicite é uma das causas mais frequentes de dor no lado direito inferior do abdômen. O apêndice é um pequeno órgão ligado ao intestino grosso, e sua inflamação causa dor que geralmente começa na região do umbigo e se move para o lado inferior direito. Outros sintomas incluem febre, náusea e perda de apetite. A apendicite é uma emergência médica, e a cirurgia é frequentemente necessária para evitar complicações graves, como a ruptura do apêndice. Cálculos biliares Os cálculos biliares são pequenas pedras que se formam na vesícula biliar e podem bloquear o fluxo da bile. A dor ocorre no lado direito superior do abdômen e pode irradiar para os ombros ou para as costas. A dor costuma ser intensa e vem acompanhada de náuseas ou vômitos. A cirurgia para remover a vesícula biliar pode ser necessária em casos graves. Problemas hepáticos Condições que afetam o fígado, como hepatite, excertose hepática, gordura no fígado, ou cirrose, podem causar dor na parte superior direita do abdômen. Outros sintomas podem incluir icterícia, amarelamento da pele e dos olhos, fadiga, náuseas e perda de peso. Gases ou prisão de ventre Dor abdominal do lado direito também pode ser causada por acúmulo de gases ou constipação. A dor tende a ser temporária e não vem acompanhada de outros sintomas graves. Uma mudança na dieta, exercícios e aumento na ingestão de água podem ajudar a aliviar esse desconforto. Infecção renal ou cálculos renais Problemas no rim direito, como uma infecção, pielonefrite, ou pedras nos rins, cálculos renais, podem causar dor aguda no lado direito, que se estende para as costas e virilha. Febre, urina com sangue ou dificuldade para urinar também são sinais que indicam uma infecção ou projeto renal. Doenças inflamatórias intestinais Condições como a doença de Croa ou colite ulcerativa podem causar dor abdominal, muitas vezes no lado direito. Esses distúrbios também vêm acompanhados de diarreia crônica, perda de peso e fadiga. O tratamento geralmente envolve mudanças na dieta, medicação e, em casos graves, cirurgia. Hérnia Uma hérnia ocorre quando parte de um órgão ou tecido interno empurra através de uma fraqueza na parede abdominal. Isso pode causar dor no lado direito da barriga, especialmente ao movimentar ou carregar algo pesado. O tratamento pode envolver cirurgia para corrigir a hérnia. Gravidez ectópica Nas mulheres, uma gravidez ectópica, quando o embrião é implantado fora do útero, pode causar dor intensa no lado direito do abdômen. Essa condição é uma emergência médica e requer tratamento imediato. Quando procurar ajuda médica? Embora o lado direito da barriga possa ser causado por condições simples, como gases, algumas situações interrompem a atenção médica imediata. Procure ajuda se você apresentar Dor súbita e intensa que não melhora com o tempo Febre alta ou calabresa Náuseas ou vômitos constantes Inchaço abdominal ou incapacidade de evacuar ou soltar gases Sangue nas fezes ou urina Perda de peso inexplicável Diagnóstico da dor do lado direito da barriga O diagnóstico da dor abdominal é feito com base no exame físico e histórico médico, além de exames complementares como ultrassonografia, para identificar problemas na vesícula biliar, apêndice, fígado ou rins Tomografia computadorizada, TC, pode fornecer imagens mais elaboradas para detectar apendicite, cálculos renais ou obstruções intestinais Exames de sangue, para verificar infecções ou problemas no fígado Exames de urina, para identificar infecções urinárias ou pedras nos enxagues Tratamento para a dor no lado direito da barriga O tratamento depende da causa subjacente Algumas condições, como gases ou constipação, podem ser resolvidas com mudanças na dieta e no estilo de vida No entanto, condições como apendicite, cálculos biliares ou hérnias requerem cirurgia Medicamentos, antibióticos podem ser prescritos para tratar infecções, e analgésicos podem aliviar a dor Cirurgia Em casos como apendicite, cálculos biliares ou hérnias, a cirurgia pode ser a melhor opção para tratar a causa da dor Prevenção da dor no lado direito da barriga Nem todas as causas da dor abdominal podem ser prevenidas, mas algumas medidas podem ajudar Mantenha uma dieta equilibrada, rica em fibras para evitar a constipação Hidratar-se específico, para prevenir cálculos renais Evitar alimentos gordurosos, para reduzir o risco de problemas na vesícula biliar Consulte o médico regularmente, para monitorar condições como doenças hepáticas ou irritações intestinais A dor no lado direito da barriga pode ter diversas causas, desde condições simples até problemas graves que requerem atenção médica imediata Se você está sofrendo com essa dor ou conhece alguém nessa situação, não hesite em buscar um diagnóstico adequado É sempre melhor prevenir do que remediar Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Artrite Reumatoide muito além das juntas para mais informações sobre saúde, bem-estar e dicas importantes para quem convive com doenças crônicas Deixe seu like, comente se já passou por essa situação e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam como cuidar melhor da saúde Sigamos nas redes sociais e participe do nosso grupo de apoio Até o próximo vídeo